Oi gente, tudo bom com vocês? Tudo legal, tudo jóia, tudo na paz? Bora do sabonetinho hoje? Vou fazer um sabonete de argila branca, tá? Fica aí pra você não perder nenhum detalhe desse sabonete que é muito bacana, tá? Então assim, gente, ó, vou deixar meio quilo aqui, vou colocar mais ou menos 250 gramas, 250, vou tirar até mais uma fatiazinha ali pra dar aqui mais ou menos 250, 300 gramas, porque cada sabonetinho meu ali de argila, ele vai mais ou menos 110, 120 gramas, tá? Então vamos fazer aqui dois sabonetes praticamente, tá bom? Então eu peguei aqui a base leitosa e vou colocar pra derreter ela aqui. Enquanto ela derrete, o que que eu vou fazer? Vou colocar aqui no meu micro-ondas mais ou menos um minutinho e meio, tá ali funcionando. Já vou fazendo o que? Já vou separar o meu óleo de amêndoas, tá? 10 ml. Já vou preparar a minha, o meu extrato glicólico, que aqui no caso eu tô usando de pepino, tá? Pra pele, pro rosto, ele é maravilhoso, gente, ele tem uma ação antioxidante, ele suaviza rugas, então ele é maravilhoso pro rosto. Ó, e vou colocar 10 ml de essência Melissa. Essência que eu tô gostando pra usar pro rosto, hein, gente? Ela não tem um cheiro muito forte, ela tem um cheirinho assim, bem gostoso de florzinha, plantinha, eu ia falar, de plantas não, de flores, né? Então ela é bem gostosinha, tá? Ela lembra a loja da Melissa, mas não chega a ser aquele cheiro da Melissa mesmo. Então ali, enquanto derrete, ó, eu vou tirar aqui pra vocês, pra vocês verem, tá? Deixa eu dar uma limpadinha aqui, caiu o óleo. Então, ó, vou colocar aqui um álcool de cereais, tá? Sempre pulveriza o alquinho. E aqui, gente, já tá derretido, ó, com um pouco mais de um minuto. Então assim, ó, vou colocar a minha argila branca. A minha argila branca, gente, ela é assim. Tá? Ó lá, ó, argila branca. É essa marca aqui, ervas e raízes. Não sei se eles vendem pra todo o Brasil, eu sei que em Curitiba aqui a gente acha com bastante facilidade até em ervanários. Então aqui eu vou colocar mais ou menos, ó, uma colher bem servida. Duas colheres. Pra cada 250 gramas, gente, a gente utiliza aí na faixa de 250 gramas, a gente usa duas colheres sempre de argila. Dificilmente seu sabonete vai ficar branco, tá? Embora seja de argila branca, normalmente ele vai ficar com uma característica mais acinzentada, por conta até mesmo da argila. Você vai mexer isso daqui muito bem. Eu vou pegar a minha faca aqui de corte e vou fazer assim, ó, pra tirar toda a argila que tem ali. E se você tiver um fuê aí na sua casa, aquele batedorzinho, né? Que é esse aqui, ó. Tá vendo, ó, porque quando a gente mexe, a gente projeta ali, ó, a argila pra dentro da nossa base. Aí o que que acontece? Ela não dilui por completo, ela forma um monte de gruminho. Então a gente precisa dissolver essa argila, tá? Então, vou dissolvê-la bem. Muita gente me pergunta o que que é a que eu pulverizo. É álcool de cereais, tá, gente? Então ele vai fazer com que retarde a produção da natinha e evite aquela quantidade de espuma que forma quando a gente, principalmente quando a gente bate. Claro, quero um sabonete mais aerado, mais, com mais, é, mais fofura, né? Então eu deixo sem pulverizar o álcool, tá? Aqui no caso, eu quero esse sabonete assim, mais fofinho. Só que depois, claro, que eu tiver diluído todo. Olha aqui o que que eu falei pra vocês. Não vou achar que uma, que um sabonete de argila vai ficar, é, branco, porque não vai ficar, tá? Ele vai ficar cinza. Gente, esse nosso sabonete de argila aqui, ó, eu fiz uma tagzinha aqui bem bacana pra ele, ó. Sabonete de argila branca, né? Sabonete artesanal, a minha marca. Eu coloquei assim, que ele é indicado pra todos os tipos de pele. E por conter o pH próximo ao pH da pele, é a argila perfeita pra quem possui a pele sensível e com pouca hidratação. Por ser rica em sais minerais, é ótima para hidratação e uniformização da pele. Absorve oleosidade. Possui ação anti-inflamatória e cicatrizante, que no caso são as propriedades do extrato de pepino, né? E proporciona maciez e relaxamento, que no caso também a maciez vem do óleo de amêndoas também que a gente coloca, né? E incida a própria base que a gente trabalha e causa aquela sensação de relaxamento, claro, né? E maciez na pele, que toda e qualquer mulher quer pro rosto ou pra pele, pra rosto ou pro corpo, né? Então, gente, vários benefícios aí que tem esse sabonetinho. Já coloquei aqui o extrato, já coloquei a essência, já coloquei o meu óleo de amêndoas. Ai, Liz, mas você não usa Lauril? O Lauril, gente, já tem na composição. Então, se é um sabonete de tratamento e pra hidratar a pele, o Lauril, ele contém produtos na composição dele em si que deixam a nossa pele um pouco mais sequinha do que o normal. Então, aqui nesse sabonete eu não quero usar o Lauril, beleza? Olha aqui, gente, minha forma tá um pouquinho sujinha, mas não é por dentro, tá? Por dentro eu higienizo ela sempre com álcool de cereais e passo o papel, né, absorvente pra poder tirar. Aqui eu tenho duas formas, porque elas estão bem quebradas, eu tenho que fazer aquisição de novas. Então, assim, são formas daquele acetato, né, acetato pra chocolate mesmo. Gente, isso daqui eu tenho há mais de 10 anos, gente, então não posso nem reclamar que elas estão quebrando. Porque a durabilidade disso daqui é até menor. Então, assim, é um sabonete, é uma forma que dura bastante tempo e que vale muito a pena a gente investir em uma maior quantidade pra gente ter aí na nossa casa, né? Olha lá, eu falei que até ia colocar mais, não? Vai dar mais um sabonete aqui ainda. E... é isso, tá? Eu preencho as cavidades ali e, que nem eu tava falando, é uma forma que vale a pena a gente investir porque o custo-benefício dela é muito barato. Ela aí chega a custar em torno de 2 reais, gente, numa forminha dessa, tá? Já cheia até por 90 centavos. Então, assim, vale muito a pena, tá? Essa daqui é de uma empresa aqui de Curitiba, da HSP. A HSP eu não sei se tá produzindo formas ainda, mas, gente, eu tenho visto muito, eu tenho rodado muito a Shopee. Na Shopee a gente consegue achar material de qualidade, tá? E vem na porta da nossa casa. Então, vale muito a pena, tá? Não tô fazendo propaganda, não é nada pago. Ninguém me patrocina, ninguém, nada. Eu que sou a minha patrocinadora aqui e os meus clientes que me patrocinam, né? Porque cada produto que eu faço, às vezes, é uma encomenda pros meus clientes. Então, é isso, gente, tá? Eu indico sempre a melhor forma, a loja, quando vocês me perguntam, essência, extrato. Enfim, eu sempre tô dizendo pra vocês aonde que eu compro os meus produtinhos, tá? Não gosto de esconder nada, eu acho que nem precisa, né? O mundo tá aí, é pra todos. E se vocês gostam de mim e estão aqui, é porque vocês me amam e querem o meu bem sempre. Tá bom? É isso, gente, que eu quis trazer hoje pra vocês. Eu vou trazer um pouquinho da embalagem no final, tá? Mas se você já gostou dessa ideia, que nem eu já disse, deixa aquele like bacana, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra receber todas as nossas notificações e ficar sempre por dentro do nosso conteúdo que é rico, cheio e cheio de amor pra vocês. Tá bom? Beijo grande. Fiquem aí com a embalagem. Pessoal, deixa eu me retratar aqui. Eu falei que minha forma estava suja. Suja que eu digo é suja de glicerina, tá? Ela entra pelos cantinhos e fica a glicerina por baixo. Como eu coloquei duas formas pra vedar os buraquinhos que ela tem, pra eu poder utilizar a minha forma, dá a impressão de que ela está suja, mas ela está com glicerina por dentro, tá? Eu havia feito argila amarela, então estava sujinho meio de amarelo e de a da própria cinza que eu já tinha feito também, tá? Aqui, gente, ficou um restinho da embalagem pra vocês, tá? Eu embalei com um plastiquinho polipropileno, que é aquele plastiquinho que a gente faz a embalagem, que a gente coloca o sabonete, né? Posso embalar no plástico filme também, é opcional. Eu gosto de embalar com essa embalagem, que eu acho que ela fica muito mais viçosa, ela fica muito mais bonita. Coloco a minha tag e coloco a minha etiquetinha e fechou, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!